A cada dia que passa, esse parasita está ficando mais resistente, diminuindo suas chances de exterminá-lo e aumentando as chances de ele exterminar seus lucros. O carrapato. Entenda como e por que isso acontece. Vejamos essa vaca infestada. Você precisa escolher, e rápido, um método para combater esses parasitas. Você escolhe o purão. Então, apesar desse método não ser eficaz, é bem tradicional. Após a primeira aplicação, parte dos carrapatos morre. Sobram alguns resistentes, que gerarão milhares de descendentes. Não satisfeito, você faz outra aplicação. Afinal, já há outra infestação em poucos dias. E o que acontece? Sobram mais carrapatos dessa vez, Pois os poucos restantes do primeiro ataque, geraram descendentes resistentes a esse princípio ativo. E assim vai, até toda a infestação já ser resistente a esse purão. É hora de escolher outro método. Dessa vez, vamos pulverizar o animal. Você, amigo, desesperado para acabar com esse problemão, não vai ficar lendo, muito menos seguindo corretamente esse protocolo, que além de ser pouco eficiente, é muito complicado. Novamente, somente alguns carrapatos morrem. O tempo está passando, e o animal está novamente infestado por carrapatos super resistentes. Você já está ficando sem alternativas e com um exército de super carrapatos. Chega a apelar para o óleo queimado? Infelizmente, alguns pecuaristas ainda usam esse método. Enfim, nada vai resolver o problema. A resistência do carrapato está ainda maior. Sem falar nos resíduos deixados no leite e na carne. Entendeu onde queremos chegar, amigo? Combatendo o parasita, adulto, você está fortalecendo o inimigo, pois os adulticidas geram resistência, além de agir sobre 5% do problema. Chega de desperdiçar tempo e dinheiro. Está na hora de usar D-Fly S3. Sem manejo, sem resíduo e sem resistência. Com o D-Fly S3, seu rebanho é muito mais produtivo e resistente aos carrapatos.